A nossa equipe de reportagem está aqui na Vila Rural Nova Ucrânia, onde a princípio o incêndio criminoso acabou ocorrendo. A equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionados para apagar este incêndio. E moradores não estavam na residência. A proprietária foi avisada ao chegar aqui na casa e já encontrou a parte do quarto e da sala tomada pelo fogo. A nossa equipe de reportagem conversou com os proprietários e eles, é claro, pedem ajuda. A gente acredita que, na verdade, que é criminoso sim, porque o incêndio aconteceu justo no quarto da gente, onde não tem nenhum equipamento eletrônico, nem nada. Se tivesse começado pela cozinha, a gente poderia pensar que deixava um fogo ligado ou algo parecido. Mas eu sou uma pessoa, meu nome é Marcos Correia Lourenço, sabe? Moro aqui nessa cidade, só nessa vila aqui, uns 30 anos, mais ou menos. Nessa cidade aqui, quase a minha idade toda, tem 42 anos, tá entendendo? Todo mundo me conhece aqui, só que tem problema que eu já fui ameaçado aqui também. Fui ameaçado por alguns vagabundos que tem por aí também, você tá entendendo? Aí o cara, ao invés de chegar e trocar ideia com você, tem até a capacidade de deixar... Vai matar a minha mãe do coração aí, rapaz. Infelizmente, a gente não gosta de ficar pedindo, né? Mas a gente perdeu tudo, aí a incidência é caçada. Por que nós fizemos do quê? Então, foi queimado, eu tava trabalhando, daí me ligaram, mas a gente crê que foi um incêndio criminoso mesmo. Mas a gente não pode acusar porque a gente não viu. Não, a gente tá falando que é. A gente não viu quem foi, mas é, então, ficou sem o guarda-roupa, o quarto, a sala, foi tudo queimado. Graças a Deus o bombeiro chegou a tempo e não queimou a cozinha, as telhas, né, tudo. Aí a gente pede, se alguém que tiver condições puder ajudar, nas telhas, em alguma coisa. A casa estava sozinha? Estava sozinha, eu tava trabalhando e ele tava em outro lugar fazendo outras... Ele faz tratamento, ele tava lá no CAPS, fazendo tratamento. A casa tava sozinha, só tava a minha sogra e a cunhada. Foi comunicado, então, sobre o incêndio? Foi, foi... é, elas me ligaram no serviço, eu saí do serviço e vim correndo pra ver. Cheguei aqui, o quarto todo destruído, a sala toda destruída, tudo queimado. E deixei o serviço no meio, vou ter que ir lá, conversar com a mulher. E agora vocês vão precisar de ajuda, né? A gente vai precisar de ajuda, se alguém puder ajudar a gente. O guarda-roupa do Marcos queimou tudo, as roupas dele, guarda-roupa, coisa de quarto. Foi tudo queimado que a gente tinha ganhado, tudo a gente ganhou também, né? Qual que é a localidade aqui? Aqui é Vila Rural Nova Ucrânia, Rua Eugênio Engenheiro Eustrenk, número 300. E a gente tá pedindo que vocês puderem ajudar a gente aí, até em material principalmente, que foi queimado todo o quarto, as telhas, tudo, janela, tudo queimou. Trinta e oito!